Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristãos em todo o mundo acompanharam a missa do Sábado Santo pela televisão e pela internet. Na Basílica de São Pedro, quase vazia, o Papa Francisco voltou a deixar uma mensagem de esperança. Na homilia lembrou os doentes, as pessoas que perderam familiares e todos os que continuam em isolamento por causa da pandemia. Também como um sinal de esperança de Turim foi transmitida pela internet, uma celebração em frente ao Santo Sudário, que só é mostrado ao público em ocasiões muito especiais. A oração do Arcebispo de Turim reuniu o Papa Francisco e fiéis do mundo inteiro no final da tarde deste Sábado. Amém. 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 Amém.